Nós nos conhecemos, não é? Pergunte a sua memória, Frei. Tenho perguntado tanto. E o que é que ela lhe diz? Ela mostra o rosto de um menino mestiço, vestido com a pruma, o aceio, ajoelhado diante do altar, recebendo a hoste com um lindo sorriso no rosto. Eu acho que era a missa de primeira comunhão. Sim, porque havia muitas crianças. E ao seu lado estava uma linda menina. Eu nunca me esqueço que quando fui da hoste a dele, ela segurou seu braço, apertou como o ouvido. Era assim a minha. rafa... rafa... rafael... meu Deus... meu Deus do céu... o menino rafael... filho das azores... o menino rafael... e foi assim, Frei José, que eu e a mãe saímos da fazenda, vendidos os dois. Só então me dê conta que eu também era um escravo. E o tal mercador que levou vocês daqui? Pelo que você contou, era uma boa pessoa. Ele foi desgraça da minha mãe, Filipe, José. Desgraça? Ela se apaixonou por ele. E ele, como um pai amoroso, me internou no colégio pra ficar sozinho com ela. E a casa que seu pai lhe deu? Ele perdeu no jogo. Nunca chegou a ficar nosso nome na tua casa. Um dia, vendo que minha mãe não aparecia pra me buscar nas férias do colégio, eu resolvi ir atrás dela e... E o que eu ia? Encontrei outras pessoas morando na nossa casa, Filipe. E sua mãe? Eu nunca mais a vi. Nunca mais. Ele vendeu a minha mãe como vendeu a casa. Pra pagar as dívidas do jogo. Eu fui atrás dos desgraçados. Vai acabar com a raça dele. Acabei encontrando um moribundo no hospital internado com indigente. Inchado de tanta bebida. Ele tentou me dizer alguma coisa antes de morrer. Mas não conseguiu. Foi horrível. Eu ganhei a dele, Filipe. Eu tive pena dele. Apesar de tudo. Eu tive pena dele. Eu imagino, meu filho. De qualquer forma, eu estava forreado. Era livre. Esse bem ele havia me feito de me libertar. Eu não pude continuar os meus estudos naquela escola porque não havia mais quem pagasse. Então, resolvi entrar de trabalho. E, José, eu já fiz de tudo nessa vida até chegar aqui nessa modesta tipografia. Não, não. Vê-se que você entende do ofício. Eu já trabalhei em outras tipografias, algumas pequenas como essa, no jornal, na capital da província. Na verdade, fui decorando as caixas de tipo e compondo que os outros escreviam que eu aprendi tudo o que sei. Eu entendi que ali eu tinha grande escola. É. Eu posso lhe fazer uma pergunta, meu filho? Claro, Frei. Por que que você voltou? Se eu lhe contar, o senhor promete guardar segredo. Claro, claro. Eu sou filho do barão de Araruna, Frei José. Filho do barão com a mulata das dores e vim buscar o que é meu.